Nada pra fazer, vou tomar uísque com o Red Bull aqui pra refrescar o body funk Tô fazendo nada, cê tá doido Tipo o crema de bailão, embrasado, muito louco Sempre de copal na mão, de uísque, gelo de cocô Amanheceu no baile, vou ficar só mais um pão Mano, tô fazendo nada, mano, acho que eu vou no show do Guitinho, hein Cê tá doido, cê tá doido, ai caralho 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 O carnaval pra ser solteiro, esse ano passo de novo Cê tá doido, uai, cê tá doido, ai 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 O carnaval pra ser solteiro, esse ano passo de novo Tipo clima de bailão, embrasado, muito louco Sempre de copão na mão, de uísque, gelo de coco Amanheceu no baile, vou ficar só mais um pouco Cê tá doido, vou ficar só mais um pouco no baile Tô fazendo nada mesmo Cê tá doido, cê tá doido, vai ter certo Cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido Carnaval, né? No carnaval passei solteiro esse ano Passo de novo, cê tá doido, vai! Cê tá doido Aponta pra sua amiga, oi que tá muito louco Aponta pro seu amigo, oi que tá muito louco Fala assim, fala assim, fala pra sua amiga, pro seu amigo aí, mano Cê tá doido, vai! Cê tá doido, vai! Cê tá doido, vai! P7 muito não é pra fazer, tá ligado? Precisa só de um Cê tá doido, tá ligado, P7? Agora é com você Agora é com você, DJ P7 Nada pra fazer? Vou tomar o uísque com gelo de coco e redbox no bailão Tô fazendo nada! Ai, que bom esse uísque! P7, olha que é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Brota, brota, é mais uma do Fluxo de Rua, carai Pique Mandelão 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 Pique Mandelão